O tema de hoje é fé é a certeza, fé é a convicção. Vamos abrir a Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1º. Apesar de nós termos um telão, onde todos podem visualizar os versículos, os ensinamentos, mas é muito importante que você não deixe de abrir a sua Bíblia. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é a palavra de Deus sagrada. Ela é viva e é eficaz, ela é cortante, como uma espada de dois gumes. Diz assim o apóstolo São Paulo, que escreveu esta carta aos hebreus, que eram os judeus que se haviam convertido ao Evangelho da Graça, mas que ainda não tinham muita experiência com Cristo, o Ressuscitado. Esta carta é perfeita. Ele diz assim, Ora, a fé é a certeza, é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Que esta palavra abençoe todos os corações, abençoe a tua alma, o teu espírito e o teu coração. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, estar neste altar é um grande privilégio. Poder ministrar a palavra é algo maravilhoso. porque na realidade, Senhor, eu abro os meus lábios e tu enches a minha boca com palavras celestiais, palavras espirituais, palavras que são semente, que são vida, que transformam, que regeneram a vida da pessoa, que geram um novo nascimento. Isto é maravilhoso. Eis-me aqui, Senhor. Usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente, o meu coração, para dar expressão a esta palavra em nome de Jesus. E a igreja do Senhor diga Amém, Amém e Amém. Graças a Deus. Obrigado, meu profeta. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, aqueles que são reino e sacerdócio, são propriedade exclusiva de Deus, são nação santa, são raça eleita, aqueles que têm um chamado para proclamar as virtudes do reino, os meus filhinhos em Cristo. Estudar o livro de Hebreus é fundamental para a vida cristã, especialmente para aqueles que são mais novinhos na fé, aqueles que têm um chamado mais recente e que precisam de entender quais são os fundamentos da fé cristã. Este livro de Hebreus é muito importante para todos os crentes evangélicos, todos os crentes evangélicos cristãos. Então vamos conhecer um pouco mais sobre a fé. Em primeiro lugar, nós temos que entender que nós somos salvos pela fé. Não existe outro caminho para a salvação. Somos salvos pela fé. Hebreus, Efésios 2, Efésios é um livro das 14 epístolas de Paulo. Quando eu digo 2, 3, o primeiro número a ser enunciado quer dizer o capítulo, para você poder distinguir na sua palavra, e o segundo é o versículo. Então, no capítulo 2, versículos 8 e 9 do livro de Efésios, diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Portanto, a graça de Deus foi tudo que Jesus conquistou no seu sacrifício, na sua obra do Calvário, chama-se a graça de Deus. Não é mais a lei, é a graça. Então, diz-se, pela graça sois salvos, ou seja, pela obra de Cristo perfeita e consumada, nós somos salvos. E diz-se que, para se manifestar a salvação, vem mediante a fé. Agora, diz-se que isto não vem de vós. A fé não tem a ver com a minha carne, com a sua carne. Diz-se que é um dom, é uma dádiva, é um presente, como diz a septuaginta, é um charisma de Deus para a salvação. E ele diz, depois, no versículo 9, não é por obras. Ou seja, a vida cristã só se torna uma vida autenticamente cristã, se vier através da graça com a manifestação desse dom da fé. Porque a Bíblia diz que não é de obras. Você sabe que o grande enganador, o nosso adversário, aquele cujo significado é confusão, o diabo, o satanás, ele vem usando as obras e a lei durante séculos, tirando a glória da vida, da graça, a milhares e milhares e milhares de cristãos que nunca conheceram, viveram de obras, de sacrifícios, de jejum, de vigílias, e no fundo, as obras da carne trazem glória ao homem. E é isso que muitas vezes as pessoas querem, é ter glória, é dizer, olha, foi o meu jejum, foi o meu sacrifício, fui eu que paguei o preço, fui eu que fui no mundo. Então, diz que para a salvação, isto não existe. Segundo lugar, quando você é salvo pela fé em Cristo, por causa da sua graça, de tudo o que Ele fez, de tudo o que Ele conquistou na cruz, de tudo o que Ele consumou, há uma forma de se viver, não é mais com a lei, não é mais com Moisés. Diz o livro de Romanos, visto que a justiça de Deus, não é a justiça do homem, a justiça de Deus se revela no Evangelho, está aqui no Evangelho, o que é justo, o que Deus fez, o que Jesus operou, o que Jesus consumou, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu sei que isto é muito importante você saber ou aprender ou reaprender, porque a Bíblia diz o justo, o salvo, o reto, aquele que teve um novo nascimento, aquele que foi transformado pelo Espírito Santo, tem um chamado a viver por fé, não temos mais um chamado a viver pela lei, por sacrifícios, por todo tipo de cerimonial que grande parte das igrejas ainda faz nos dias de hoje, especialmente as igrejas de sexta-feira e jejum para combater o diabo. Ora, fazem isto porque não conhecem, têm zelo, mas não têm conhecimento, porque a Bíblia diz que aquele que tinha o poder da morte ao saber o diabo foi derrotado, Hebreus 2,14 foi derrotado, então se eu estou jejuando, achando que o meu jejum me dá força, eu estou dizendo que aquele que está em mim não é maior do que aquele que está neste mundo, aquele que está em mim é menor, então eu vou jejuar para me tornar forte, você vê o absurdo? Nós bradamos isto, aquele que está em mim é maior, aí vem uma palavra maligna e a pessoa fica com medo do satanás, porque fizeram um trabalho e puseram na porta da minha casa, apóstolo, eu não sei, mas eu estou muito angustiado, estou com muito medo, estou muito perplexo, me sinto abatido, então ele é maior ou não é maior? O justo vive por fé, ah, e uma pessoa que chega a plenitude do conhecimento da graça, que experimentou o doce de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, ela não pode retroceder, diz a palavra de Hebreus 10, 38, todavia o meu justo viverá pela fé, por aquela fé dom, não pela fé humana, a fé dom, diz que o meu justo viverá, sem retroceder, amados, ouça o que o vosso orientador, o vosso pastor, o vosso doutor vos ensina, não existe maior ofensa a Deus do que um evangélico cristão viver por obras, negando a obra eterna de Jesus, Paulo disse que isso é pisotear o sangue de Jesus, isso é degradar a graça de Deus, isso é difamar a graça de Deus, e os irmãos, eu sei que isto é muito duro de compreender, nós estamos lançando alicerces à vida, durante muitos anos eu vivi como um legalista judaizante, em vez de viver por fé, eu vivia na prática das obras, das obras da carne, até que um dia Deus disse, por que você faz isso? Por que você jejua? Por que você faz vigília? Por que você passa óleo na cabeça das pessoas? Eu o quê? Até que eu entendi o que era a graça, Paulo disse, a minha graça te basta, nós dizemos, Jesus é suficiente salvador, é suficiente ou não é suficiente? Há algum nome, astério, que seja maior que o nome de Jesus? Não, se Ele é por nós, quem será contra? Alguma coisa te pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Então, Ele é suficiente, para noventa e poucos por cento dos crentes, Ele é insuficiente, não pode retroceder, se uma pessoa que experimentou a graça, retrocede, diz que isso entristece, diz, isso não se comprasse, a minha alma não se comprasse nisso, então somos salvos pela fé, vivemos por fé, não retrocederemos nunca, e como é que vem a fé apóstolo? porque, eu vou o quê? O que o senhor acha? Eu vou numa farmácia e diz, me dá uma pílula de fé, ou então, eu vou olhar para um irmão da igreja e diz, poxa, esse irmão tem muita fé, ele grita muito, eu quero essa fé dele, ou então, em algumas igrejas, diz, eu quero a fé de Gideão, eu não quero a fé de Gideão, eu quero a fé de Cristo, então, a fé vem como? O bicho vai colocar Romanos 10, 17, assim, a fé vem, olha o que que acontece, quando um pregador ama, é apaixonado por Deus, pela Bíblia, faz um sermão expositivo, é demorado um pouco, mas é maravilhoso, não existe nenhum, não há coisa mais doce do que a palavra, como o mel diz o salmista, então, disse, a fé vem, só há uma forma deste dom da salvação chegar, pela pregação, a fé vem, ou seja, quando a palavra de Cristo, a pregação pela palavra de Cristo, quando a palavra de Cristo é pregada, não é uma palavra de uma pessoa que se diz guru, ou alguém que prega esse sistema novo que existe aí, os influencers que pregam três passos para aqui, quatro passos para lá, sete passos para frente, dois para trás, isso não é a pregação de Cristo, pregação de Cristo tem peso, tem substância, tem vida, diz que quando você ouve a pregação, a fé vem, então, o que é a fé? O que é a essência da fé? Como é que nós devemos entender a fé, nós que já temos olhos espirituais iluminados, Deus já retirou os véus da lei de Moisés, Deus já retirou as escamas que cobriam os nossos olhos, porque nós éramos religiosos, nós temos aqui irmãos como eram católicos, outros eram espíritas, outros seguiam orientalismo, nós éramos, nós tínhamos uma cegueira espiritual provocada por Satanás, é ele que segue o entendimento para a pessoa não crer na glória do Evangelho, então, a fé é um dom de Deus e a fé se opõe a razão, mesmo forte, se opõe a razão, a fé se opõe a ciência, a fé se opõe aos racionalismos, às filosofias, a fé é superiora, por isso é que quando o senhor estuda comigo o livro de Hebreus, especialmente o capítulo 11, lá está a galeria dos heróis da fé, o capítulo 11 é o capítulo da honra dos santos do antigo testamento que criam na promessa e não tinham nada confirmado, eles criam numa promessa e a promessa só veio a se confirmar e manifestar em Cristo, mas eles acreditaram, eles acreditavam no poder da fé, na excelência da fé, na fé dos eleitos, então a fé amado é transcendental e claro que se eu fui salvo pela fé, ouvi pela fé, a palavra veio a mim, a palavra, a fé veio a mim pela palavra de Cristo, eu ouço a palavra, não posso retroceder, tenho um chamado a viver, significa então que a fé exige um exercício continuado, fé é ação, fé é ação com confissão, Paulo diz, aquilo que eu creio, eu falo, então, quem é da fé crê e fala, então o cristianismo é a atitude, cristianismo é ação, cristianismo é confissão, cristianismo é a graça, é a fé, então, quem é que nos trouxe esta revelação? Foi o apóstolo São Paulo, que quando foi assunto aos céus, ao terceiro céu, e Deus lhe revelou o pacto da graça, a aliança da graça, ele mostrou de gálatas a hebreus, que Cristo veio virar ao avesso, cabeça para baixo, a concepção judaica legalista, Jesus botou de cabeça para baixo, Jesus tornou o avesso, porque ele disse, Moisés dizia, o jejum, a vigília, o pago preço, o suor, as cerimônias, os ritos, Jesus veio e botou isso tudo ao avesso e disse, não, é fé, não é mais lei, Jesus disse que a lei se tornou caduca, Jesus falou da caducidade da lei, da desnecessidade das obras, eu não tenho mais que carregar um peso que o diabo, porque o governo, porque o inimigo, eu tenho um Deus real dentro da minha vida, eu creio, a minha fé me diz isso, eu fui salvo por ele, pela fé que ele colocou na minha vida, então a fé teve caducidade, caducou, Paulo escrevendo aos romanos, ele diz no capítulo 10, o fim da lei é Cristo, por isso é que ele virou o avesso, ele diz, o fim da lei, ele cumpriu a lei, ele corroborou, ele diz, eu não vim para não cumprir, eu vim para cumprir, ele cobrou, a partir do sacrifício de Jesus, morte e ressurreição, começa uma nova aliança, ele disse, para trás, caducou, a caducidade da letra, era frágil, era fraca, era inútil, não salvou ninguém, então, amado, Jesus falou da caducidade, porque a lei, tem exigências absurdas, inviáveis, nunca ninguém cumpriu a lei, a não ser Jesus, cumpriu toda, para que eu não tenha que viver na lei, então, exigências absurdas, inviáveis, inviáveis, sabe, ninguém conseguiu cumprir, na totalidade, a lei, todo sacrifício, eu não estou dizendo, se o Senhor quiser fazer um sacrifício, faça, mas você está, você está negando a obra de Cristo, mas eu tenho uma vontade de jejuar, porque eu aprendi, eu fui atrás de um versículo, fui na internet, e tinha um versículo, que dizia assim, esse demônio, esta casta, não sai, sem oração, e sem jejum, está vendo apóstolo, está aqui, é verdade, aquele pacto antigo, os judeus faziam isto, eles não tinham Cristo, dentro deles, Cristo não estava, no cumprimento da lei, então, quando eu vivo, de sacrifícios, e ritos, eu estou exaltando o homem, não estou exaltando Deus, eu estou vivendo, conforme Paulo disse, de aparências, e não do coração, eu quero jejuar, porque a Bíblia diz, que tem que jejuar, Jesus jejuou, é verdade, e você aceita, chicotadas nas costas, Jesus levou, você aceita, uma coroa de espinhos, Jesus levou, você aceita, ser cuspido, esbofeteado, moído, pelas transgressões, você aceita isso, você aceita, ser morto, numa cruz, para você ser, igualzinho a Jesus, gente, ele fez tudo isso, para que eu não tenha, o que fazer, quando ele morreu, naquela cruz, ele morreu, em nosso lugar, era eu e você, que merecíamos, estar lá, ele cumpriu, ele cumpriu, então, esta fé, dom, nos faz mergulhar, incondicionalmente, numa relação, profunda, com Deus, numa intimidade, com Deus, porque eu acredito, isto é essencial, bispo, que a fé, é uma profunda, e inabalável, confiança, que o crente, tem nas palavras, e nas promessas, de Deus, isto é a fé, isto é a fé, uma profunda, e inabalável, confiança, Deus diz, eu creio, está na Bíblia, eu creio, mas não é assim, que os cristãos, vivem, eu creio, mas eu vou jejuar, porque, just in case, caso Deus falhe, caso isto aqui, não seja tão verdade, caso Deus, seja apenas, uma imagem, uma ideia, então, eu vou pagar, o meu preço, você está, ultrajando, o espírito da graça, e profanando, o sangue, da aliança, é verdade, filhinhos, que existem, muitos movimentos, de fé, hoje no Brasil, chamados, movimentos de fé, no Brasil, e no mundo, e onde, não existe, fé nenhuma, existe, a fé natural, a fé humana, um poder humano, um poder pessoal, é o que eu disse, de Paulo, tem zelo, mas não tem conhecimento, fazem justiça própria, e negam a justiça de Deus, isto é dramático, é como se eu dissesse, a um filho meu, você é meu filho, e ele dissesse, não, eu não sou teu filho, você é meu filho, eu dou a minha vida, por você, eu faço o melhor, pela tua vida, e a pessoa diz, não, 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 eu não preciso de você, eu vou procurar aqui, o meu vizinho, isso é dramático, porque a maioria dos ministérios, eu vou dizer isto com mão na Bíblia, sem medo de errar, porque eu tenho credibilidade para isso, o meu ministério funciona desta forma, divina, a maioria dos ministérios, são uma fábrica de ilusões, entende pessoal, uma fábrica de ilusões, leve este óleo, e paz, ah, quero o teu marido na igreja, leve este sabonete, deixe mil reais aqui, mas leve este sabonete, lava a samba, canção dele, porque este sabonete, vai fazer o teu marido, te amar, no escurinho, amar, este sabonete, este sal, este sal, que você joga, na tua porta, e o demônio vai embora, amado, isto é uma fábrica de ilusões, compra um carocinho de feijão, é curado de covid, isto, amado, sacrifique, sexta-feira de sacudimento, isto é uma fábrica de ilusões, não há salvação, não há fé, há fé, do altar, humanamente, para persuadir as pessoas, a fazerem isso, corrente disto, corrente daquilo, corrente de sexta-feira, corrente de sacudimento, isto é uma persuasão, mas é uma fábrica de ilusões, ah, agora temos a bíblia, os cultos de dança, e dança, e fazem peão, e rodam, e uívo, e rugem, e latem, e se atiram no chão, amado, isto é uma fábrica de ilusões, tem uma aparência de santidade, isto não é nada, para Deus isto não é nada, é uma ilusão, que se fabrica, na cabeça da pessoa, então, há pessoas que têm ambições, esperanças e sonhos, porque acreditam, que naquele homem, que está no altar, que tem um poder, de persuasão, ali está o meu futuro, amados, isto está muito longe, muito longe da verdade, é uma grande mentira, mentira, é um grande engano, fé não é um poder, que alguém tem pessoal, para criar uma expectativa, de futuro, na vida das pessoas, pelo seu poder, de persuasão, hoje existe um marketing, para os pastores, vista, terno cinza, com gravata vermelha, meia, meia de papai noel, faça alguma coisa, então, eu vou te persuadir, eu nunca tive capacidade, de persuadir ninguém, lhe digo isso, logo, já tenho dito isto aqui, um monte de vezes, mas, se eu tivesse, alguma capacidade, de persuadir alguém, que tipo de futuro, essa pessoa teria, pela minha persuasão, zero, que futuro, você tem, em relação a Cristo, para a eternidade, Ele te predestinou, chamou, justificou, e glorificou, Ele começou uma obra, até a eternidade, só Ele é a garantia, do nosso futuro, e eu me recuso, que alguém, que faz parte, amorosamente, espiritualmente, deste santo ministério, me recuso, a que a pessoa, pense, que nós estamos criando, uma fábrica, de ilusões, com sabonete, com óleo, com sal, isso é uma ilusão, pessoas, vento e saem, anos, e anos, e anos, e anos, e anos, não são salvas, morrem, e vão para o inferno, fé, é um dom de Deus, dado por Deus, que te ajuda, a confiar, no futuro, que Ele, prometeu, em sua palavra, nós não vagamos, mais, na escuridão, das trevas, nós agora, caminhamos, numa luz, o sol, da justiça, de Jesus, está na nossa vida, então, a fé, é um dom, que nos capacita, a crer, no que o Senhor, prometeu, é uma grande, diferença, água para o vinho, do que você, ter um pregador, que persuada você, dizendo-te, se você, usar este óleo, perdão, agora, estão distribuindo, um óleo, metade é óleo, metade é um negócio, vermelho, porque é o óleo, do Espírito, e o sangue de Jesus, então, leve para casa, ponha na roupa, ponha na cabeça, do teu marido, nos teus filhos, você vai ver o negócio, te abrir, a justiça, te dar vitória, Samad, isso é ilusão, é mentira, e eu vou lhe dizer, eu não quero construir, o meu futuro, e nem, não quero, ser o responsável, por traçar, o meu futuro, e vou lhe dizer, você tem, neste pastor, a sinceridade, e o temor, e tremor, de saber, que não sou eu, responsável, pelo teu futuro, porque senão, você não teria futuro nenhum, nós aprendemos, a deixar, nas mãos de Deus, o nosso futuro, nós aprendemos isso, é ele que nos ama, é ele que tem, desígnios, é ele que tem, decretos, que ordenou, para a nossa vida, então, uma vez em Cristo, nós temos uma vida, com propósitos, uma vida, de realização, uma vida, de satisfação, uma vida, que glorifica, a Deus, uma vida, que é, eternamente, abençoada, eternamente, nossa vida, é para a glória do Senhor, portanto, eu não posso, criar em você, construir o teu futuro, eu te ensino, o caminhar, o caminho das pedras, mas eu não posso dizer, se você, seguir o que eu te digo, não, se você, segue, o que ele diz, o que eu digo, pouco importa, os senhores, sabem, que eu tenho dito isso, com sinceridade, eu sou o menor, dos apóstolos, digo, como Paulo diz, sequer sou digno, de ser chamado, de apóstolo, estou chamado, foi uma decisão, de Deus, então, a nossa fé, não é um tipo, de fé, falsa, que supostamente, cria um futuro, nossa fé, é um dom, que produz confiança, quanto a vida, nesta terra, e quanto ao futuro, confiança, no que Deus prometeu, confiança, na sua palavra, então, fé, é confiar, no que Deus disse, fé, não é algo, que não foi dito, que não foi escrito, que não foi revelado, está aqui na Bíblia, está escrito, foi dito, foi revelado, assim, diz o Senhor, Ele disse, nós não cremos, na existência, de deuses, nós cremos, na existência, de um único Deus, então, a fé, está escrita, na palavra, está escrita, com toda a glória, de Deus, e esta fé, é dada, aquele, que é um verdadeiro, crente em Jesus, ao eleito, ao escolhido, ao predestinado, ao glorificado, se fosse diferente, filhos, todas as nossas, histórias de vida, seriam totalmente, opostos, ao que somos hoje, se não fosse Cristo, e a fé, a Vera, não teria dito, fui curada, a Nilceia, não teria dito, o câncer, desapareceu, a bispa, não teria dito, graças a Deus, tudo benigno, não tenho mais nada, não poderíamos dizer, isso aqui, a nossa história, que caminhamos, nos levantamos, de segunda a segunda, domingo a domingo, que estamos na igreja, que temos um chamado, uma vocação, a nossa história, seria totalmente oposta, se não fosse Jesus, a sua graça, e a sua fé, totalmente, imagina os senhores, antes de Jesus, nós estávamos, nas garras de Satanás, mortos em pecados, e delitos, nas trevas, na ira, na escuridão, cheios de dificuldades, de medos, de depressão, de ansiedades, fracassos, poderíamos nós, escrever uma vida, que redundou, no que hoje nós somos, não, nenhum pastor teria, nenhum pregador, tem esta capacidade, então, nós vamos estudar, durante estes dias, a história de Abraão, de Moisés, sabe, histórias de vidas, Noé, Enoque, pessoas que, o Senhor, deixou registrado, o nome deles, na palavra, na Bíblia Sagrada, a história deles, não foi humana, eles não tinham, condições, de escrever, uma história, tão gloriosa, como Deus, escreveu, a respeito deles, e olha, que alguns, foram marcados, com muitos sofrimentos, como eu, também fui marcado, com muito sofrimento, mas, chegamos aqui, chegamos aqui, se pudéssemos, escrever, a nossa vida, a história, da nossa vida, seria, totalmente, diferente, como Deus, tem escrito, escreveu, e escreverá, Ele nos deu, um dom, maravilhoso, para confiarmos, nele, na sua palavra, por isso, Ele disse, em Tito 1, Paulo, servo de Deus, aposta Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos, isso não é a fé, do espiritista, é a fé dos eleitos, um dom, uma dádiva, um carisma, Judas 20, disse que, vós, porém, amados, edificamos, na vossa fé, santíssima, a fé, é dom, é santa, é dos eleitos, não é algo, da personalidade, do pregador, é Deus, que coloca, em nós, uma semente, que nos faz crer, nós, neste ministério, dizemos, está na Bíblia, eu creio, ponto, esta fé, que gera, uma vida, abençoada, esta fé, que gera, uma vida, com uma alegria, eterna, por isso, é que nós, precisamos, de entender, mais, sobre a fé, bíblica, entender, que vivemos, pela fé, do Evangelho, a fé, que tem Jesus, como centro, que gera, uma vida, nova, que nos tira, da dependência, das obras, dos sacrifícios, então, nós temos, que nos apegar, a esta fé, a este dom, é uma aliança, melhor e superior, a lei, Cristo, é superior, a tudo, mas apóstolo, no livro, de Mateus, diz, que quando o demônio, sai de uma vida, e depois, anda, peregrinando, e volta, e encontra a casa, vazia, sem estar arrumada, que ele vem, entra com sete espíritos, piores, isso não é verdade, está na Bíblia, senhores e senhoras, ali, Cristo, não tinha ainda, morrido, ressuscitado, ainda era o Evangelho, da circuncisão, não era o Evangelho, da incircuncisão, mas também, o versículo, não termina aí, ele diz, isto acontecerá, esta geração, perversa, então, o perverso, que tem demônio, quando ele volta, volta com sete espíritos, piores, nós não temos, nós somos templo, habitado por Deus, aqui não há lugar, para nada mais, a não ser Jesus, Espírito do Senhor, somos habitados, por Deus, e a nossa casa, não está, não está suja, ela está, ornada, pelos dons, do Espírito Santo, ela está cheia, da plenitude de Deus, ela é uma vida de fé, então, Cristo é superior, a tudo, diga isto, Cristo, é superior, a tudo, tudo, então, Jesus, e o seu sacrifício, são superiores, a tudo, superiores, aos sacrifícios, de animais, que se faziam, no Antigo Testamento, aos ritos, às cerimônias, às abluções, aos batismos, às vigílias, às obras da carne, Jesus é superior, a tudo isso, Jesus é superior, e melhor, que os anjos, é melhor, que os profetas, é melhor, do que Moisés, é melhor, do que Araão, é melhor, do que Josué, ele é um sacerdote, superior, aos sacerdotes, do Antigo Testamento, Hebreus 3, explica isso, por isso, santos irmãos, que participais, de uma vocação celestial, considerai, atentamente, o apóstolo, e sumo, sacerdote, da vossa, confissão, ele é o apóstolo, e o sumo, sacerdote, Hebreus 9,15, diz, que ele é, mediador, de uma nova, acabou, a caducidade, da letra, acabou, eu sei, que é difícil, para quem vem, de uma tradição, evangélica, legalista, você arrancar, o óleo, o sal, o sacrifício, os vejuns, a pessoa diz, pois, mas então, não tenho nada, para fazer, nada, para sacrificar, o justo, viverá, por fé, ele é o mediador, Hebreus 12,24, diz, Jesus é o mediador, de uma nova aliança, do seu sangue, da expressão, que fala, coisas superiores, ao que falou Abel, que já estudamos aqui, superior a Abel, então, amados, coloca a sua fé, em Jesus, ele é superior, a tudo, e a todos, todos, em todos os sentidos, ela é a verdade, absoluta, e única, coloque a sua fé, em Jesus, eu vou lhe dizer, amados, pelo que eu conheço, de vida evangélica, quase meio século, milhares, e milhares, de crentes, nunca chegaram, a este entendimento, sobre Jesus, por isso, vivem na prática, do judaísmo, as obras, milhares, no Brasil, e no mundo, retrocederam da fé, voltaram a ser escravos, quantos crentes, em Jesus, aí fora, usam amuletos, usam cruz, guardam, santinhos, tudo isto, é muito interessante, mas é sem proveito, sem proveito, Gálatas 5, 1 disse, foi para a liberdade, que Cristo nos libertou, libertou da morte, do inferno, do diabo, da eternidade, no xeol, da lei, dos sacrifícios, dos vigílios, dos jejum, nos libertou, dos batidos, disso tudo, a caducidade, da letra, foi para a liberdade, não foi para a libertinagem, foi para a liberdade, amado, uma coisa, você se livra, outra coisa, é pequei, errei, o diabo vai me pegar, perdi a salvação, Deus apagou o nome, do livro da vida, como se no céu, houvesse um quadro, com um anjo, com uma borracha, de apagar, e Jesus dissesse, está vendo aquele lá embaixo, tira o nome dele, do livro da vida, ele brigou com a sogra, sogra, não se briga, sogra, se ama, e manda flores, ah, é porque o senhor, não tem, não, não, apaga o nome, apaga o nome, aí o irmãozinho, vem no outro domingo, eu quero me arrepender, e me arrependo, porque, briguei com a minha sogra, anjo, escreve outra vez, o nome dele, você percebe a loucura, do que se tornou, o cristianismo, foi para a liberdade, Cristo nos libertou, e ele disse, permanecei, pois firmes, aqui não tem gente, se desviando da graça, quem se afasta da graça, é porque nunca foi salvo, pela graça, nunca, é impossível, então disse, não vos submetais de novo, agora ouça, filho, atenção, não vos submetais de novo, a um jugo de escravidão, o que que é um jugo de escravidão, a lei, a pessoa acha que se enjoando, ela está fazendo uma coisa boa, sacrificando, está agradando o coração de Deus, você está, profanando, ultrajando, insultando, o maior insulto, que os crentes fazem, é ir contra o que Deus diz na palavra, é um insulto, é um insulto, então nós não nos, não procuramos nos justificar, em obras, diz o versículo número 2, eu Paulo vos digo, que se vos deixar de circuncidar, se você fizer alguma coisa, ah, a circuncisão dos judeus, no prepúcio do homem, era um sinal de pureza, então toda criança, oitavo dia é circuncidado, ao vigésimo terceiro dia é consagrado, ali é um sinal, de pureza, ele disse, se você hoje, na graça, se deixar circuncidar, ou se você se deixar levar, por alguma obra da lei, Cristo, de nada aproveita, nada, zero, ele fez, agora eu vou ter que fazer, quem é o crente, que aceita, num culto público, trazer um filho, aqui na frente, para eu cortar o prepúcio do bebê, vou me achar louco, mas Paulo está dizendo, se você se deixa circuncidar, se você pratica, alguma coisa da lei, Cristo nada serve, olha amado, Cristo nada serve, por isso que eu estou dizendo, a maioria dos ministérios, é uma fábrica de que? ilusões, Cristo não serve, o óleo, o jejum, a vigília, paga o preço, vamos no monte, amado, Cristo não serve para nada, versículo número 3, do novo testifique, todo homem que se deixa circuncidar, está obrigado a guardar toda a lei, então você usa uma coisa da lei, tem que fazer tudo da lei, versículo número 4, se a pessoa, ouve a graça, e depois, retrocede, agora ouça, porque isso aqui, se você puder riscar, na tua Bíblia, de Cristo, vos desligastes, ou seja, se afastou da doutrina, da graça, decaístes, se afastou, dos benefícios de Deus, você sabe, tem ideia, de quantos cristãos, estão desligados de Cristo, estão concentrados, no sacrifício, na vigília, no jejum, mas desligados de Cristo, estão decaídos da graça, é muito triste, amado, quando eu vejo, uma pessoa, às vezes, criada aqui, nos bancos da igreja, de repente, não, porque eu encontrei um versículo, um versículo, está aqui, está aqui dentro, não sei onde é que está, mas, encontrei um versículo, isso não é um versículo, por isso, vocês estamos aqui, já, há 40 minutos, isso é uma exposição, de verdades, de valores, que você depois, tira, o que é proveito, para a sua vida, inclui isso, no seu coração, e na sua vida, então, disse, de Cristo, vos desligastes, meu Deus, uma pessoa cristã, de Cristo se desliga, decai da graça, quando ela, serve, a Moisés, quando ela, faz os sacrifícios, de Moisés, quando ela, se batiza, para dizer, o sangue de Jesus, não me justificou, não me lavou, não me purificou, agora sim, sábado que vem, na Lagoa da Barra, entrada 42, vire para a esquerda, tem uma lagoa lá, cheia de gigogas, é lá, que nós vamos, enterrar os pecados, o que Cristo, fez no Monte Gógota, carregou, sobre si, o pecado, ou não carregou, o pecado, carregou, o juízo, a condenação, a morte, a doença, a enfermidade, encravou na cruz, para que nós, mortos, aos pecados, não é o batismo, não, é o sacrifício dele, mortos aos pecados, aí finalmente, vivamos para a, justiça, está sendo difícil, o que eu estou dizendo, todo mundo está compreendendo, então dá uma glória a Deus aí, a glória a Deus, a glória a Deus, pastor, porquê que muitas pessoas, retrocedem na fé, hoje em dia, o quente é, eu era pastor, não sou mais pastor, eu era crente, não quero mais igreja, não acredito mais em Deus, eu sou um ex-crente em Jesus, não existe ex-crente, ou era, ou não era, quem era, não retrocede, quem retrocedeu, nunca foi, porquê que as pessoas, retrocedem, porque não tem conhecimento, destas verdades, é demônio, sai, demônio, sai, 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 demônio, sai daqui, sai de mim também, sai de todo mundo, já não lhe contei a história, pastor foi pregar, numa igrejinha, tinha o teto baixinho, tinha um bocal de lâmpada, não tinha lâmpada, estava chovendo muito, e o pastor estava lá, sai demônio, sai demônio, tirando o demônio, das pessoas, que são habitadas por Cristo, que são o templo do Espírito Santo, sai, sai, às tantas ele botou o dedo lá, no bocal, e começou a apanhar um choque, ele disse, sai também de mim, sai também de mim, sai, então, ele também se achava endemoniado, eu não gosto desse tipo, de pensamento, na cabeça da pessoa, será que eu estou possuído? será que eu tenho um encosto? venha totalmente para a nova aliança, venha totalmente para Cristo, venha totalmente para a fé em Jesus, e vou lhe dizer com fé, neste ministério não há obras, neste ministério não há méritos humanos, olha, é muito triste, mas por gerações, gerações, muitos por causa dos falsos líderes, estão ainda arraigados ao judaísmo, você tem ideia de quantas pessoas já se batizaram, uma, duas, três, quatro, cinco, nós temos um senhor lá atrás, que se batizou 18 vezes, até chegar aqui à igreja, 18, porque ele foi numa igreja e disseram, não, o batismo daquela ali aqui não, tem que batizar de novo, ele batiza, brigou com não sei quem, vai para outra igreja, chega lá, seja batizado, sim, sim, já sou naquela e naquela denominação, ui, mas aquilo nós não reconhecemos como denominação, batiza outra vez, sai, batiza outra vez, batiza outra vez, batiza outra vez, amado, qual é o proveito disso? Pessoa entra, pecadora, seca, na água, e sai um pecador molhado, porque esta obra de purificação, foi pelo sangue de Jesus, a fé é um dom de Deus, a fé não é conquistada por obras ou sacrifícios, 1 Coríntios 15, 9 a 10, diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, mesmo não sou digno de ser chamado de apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes eu trabalhei muito mais todos eles, não, não, todavia não eu, mas a graça de Deus, a graça de Deus, comigo, então a salvação é pela fé, é um dom de Deus somente, agora, entramos na segunda parte, esta foi a introdução, agora vamos entrar na segunda parte da mensagem, pastor, foi fácil para o senhor, quando o senhor foi tantos anos um pregador legalista, a sua antiga denominação é legalista até hoje, o que aconteceu na sua vida? deixa eu lhe explicar, Stott e MacArthur dizem isto como perfeição, eu tive que ser desprogramado, sabe quando você pega um computador, deleta, 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 sabe quando você leva o teu, faz um reset, desprograma de tudo, está pronto para receber uma nova programação? Deus me desprogramou do catolicismo, eu amava, mas amava imagens e ídolos e Fátima e São Judas também, eu amava, trazia no peito sempre uma medalha de prata e ouro de São Judas, e beijava e fazia a cruz, Deus me desprogramou, Deus me disse, Miguel, não toque em ídolos, isso é impureza, ídolos do demônio, tem boca que não fala, olhos que não veem, nariz que não cheira, mãos que não apalpam, pés que não caminham, quem serva ou faz os ídolos, vai se tornar igual a ele, tira os ídolos, Deus me desprogramou, Deus depois teve que fazer um, um reset na minha vida, desprogramado, do mundo evangélico judaizante, porque eu nasci em uma igreja em Lisboa, muito, 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 muito legalista, eu me recordo que eu ainda ia de cadeira de rodas para o culto, tinha um culto de oração às seis e meia da manhã, na cave da igreja, uma capela, e eu ia, então, ora flantal, ora jovem, e eu orava muito, enfático, gritando, gritando, e um presbítero disse, este aí tem muita unção, ele grita muito, como se grito fosse a unção de Deus, pela graça de Deus sou o que sou, amado, então Deus desprogramou o catolicismo, para alguns Deus desprograma, do espiritismo, da idolatria, para a pessoa ter coragem, pegou um ídolo, isto aqui não é de Deus, isso é uma desprogramação, mas a pior desprogramação, não foi do catolicismo, o catolicismo foi de um dia para a noite, foi o evangelho judaizante legalista, com os batismos, com os sacrifícios, com os jejum, com as vigílias, sabe, com essa forma de viver sacrificial, demônio, castigo, perdeu a salvação, Deus teve que desprogramar isto na minha vida, eu deletei, isto por causa de uma revelação, era um véu espiritual, que estava na minha mente, no meu coração, Deus teve que arrancar, Deus teve que desprogramar, como é que eu poderia ser um pregador da graça, se eu dissesse, irmãos, venham aqui a meia noite de sexta-feira, porque Deus me disse, que eu tenho que dar uma sacudida em vocês, então, muitos viriam, porque acreditariam na palavra do pastor, mas, isso é inóspito, inócuo, isso não serve, esse tipo de fazimento não serve, Jesus é o Messias, a salvação vem pela fé por Jesus, diz o justo viverá por fé, se retroceder, não se comprasa a minha alma, versículo 29, nós, porém, não somos dos que retrocedem, para a perdição, porque, abandonar a graça, é a queda na perdição, é negar, é profanar o sangue da aliança, é ultrajar o espírito da graça, e dizer que graça é besteira, que o sangue de Jesus, não serviu para nada, nós somos da fé, para a conservação da alma, então, o salvo pela fé, não pode retroceder, não pode recuar, recuar na fé, é ser destruído, é decair, a fé, é para a conservação da alma, por isso ele disse, vamos lá em Hebreus agora bispo, Hebreus 11, 4, pela fé, a bela ofereceu a Deus, mais excelente sacrifício, do que Caim, 5, pela fé, Enoque, foi transladado, para não ver a morte, 7, pela fé, Noé, o que vocês estão ouvindo aqui? Pela fé, pela fé, pela fé, versículo 8, pela fé, Abraão, você ouviu aqui alguma coisa? Fé, mais, diz que foi pela fé, temos que confiar naquilo que ele ensinou e prometeu, porque a fé é a certeza, a fé é a convicção, de fatos que isso não vem, a fé na nossa igreja tem peso, a fé para nós tem substância, foi pela fé, foi pela fé, não disse que Abraão, saiu para uma terra que Deus lhe prometeu, e ele não sabia, mas ele antes de sair, disse, eu vou orar para ver se é Deus mesmo, o Senhor vem e aparece Abraão e diz, larga a tua parentela, vai para uma terra, oh Senhor, eu desculpe qualquer coisa, mas, eu, eu preciso, eu preciso jejuar primeiro, para ver se és tu que estás falando, é assim que os crentes fazem com Deus, fé é a certeza, fé tem peso, fé é a substância, fé nos faz acreditar nas escrituras, nas promessas, nas promessas, no que é invisível, é invisível, mas a fé, o dom, nos dá certeza, confiar naquilo que ainda não se manifestou, mas que vai se manifestar, acreditar, ter a certeza, confiar no dom de Deus, Deus, então, a fé é a substância das coisas que se não veem, é a essência de coisas que se não veem, é a confiança no que ainda não é real, isto é a fé, portanto, se você tem uma luta qualquer, na justiça, trabalho, família, dinheiro, comece a usar a sua fé, a prática da fé, eu creio, eu creio, eu confesso, eu tenho vitória, isto é bom também, para as questões de doenças, e de enfermidades, o médico diz, e nós respeitamos a medicina, é de Deus, nenhum médico se torna médico, se não for de Deus, e eu vou lhe dizer, como diz a doutora Catarina, todos os médicos, deveriam acreditar em Deus, todos, porque o indivíduo, que vai para uma sala de cirurgia, e abre um peito, abre uma cabeça, abre um abdômen, amado, ali não tem só coisa humana não, confiar nas escrituras, pastor, mas, eu estou aqui com um exame, que diz que é um câncer, e agora, eu vou ficar lá, pegando a escritura, e dizer, estou curado pelas chagas de Cristo, faça isso, você vai ver o resultado, amado, eu sempre digo a minha esposa, Deus não faz pela metade, na outra sexta-feira, quando chegamos, minha esposa foi fazer, os primeiros exames, pós seis meses, tudo benigno, nada, não ficou nenhum material lá, perdido, na mama, não sei o quê, tudo curado, eu disse, não pode ser contrário, ou acreditamos, ou não acreditamos, ou confiamos, ou não confiamos, então confiar, amado, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não tenho nada, na minha vida, a não ser as promessas, de Deus para viver, eu só espero, nas promessas, na palavra, porquê apóstolo, porque eu aprendi, que em Cristo, tudo é confiável, tudo é verdadeiro, se Ele promete, vai fazer, Ele é infalível, Ele é inerrante, minha inteira confiança, está no que Deus prometeu, Ele prometeu, vida eterna, Ele prometeu o paraíso, Ele prometeu recompensas, alegrias, milagres, prodígios, maravilhas, prosperidade, Ele prometeu, a própria presença, dEle, em nossas vidas, Ele prometeu, que nós seríamos, semelhantes a Ele, é nisto que está, a minha vida, não tem mais, nenhuma crença, nossa fé, está ancorada, numa revelação confiável, Deus não pode mentir, Ele não pode prometer, e não cumprir, Ele é a certeza, da esperança, das coisas futuras, nosso inteiro destino, está nas mãos de Deus, as escrituras, são confiáveis, 100%, a nossa fé é forte, você tem uma fé forte, poderosa, as escrituras, são confiáveis, a fé é forte, é dom de Deus, ela nos permite, ouvir, confiar, nas escrituras, no Evangelho, e confiar totalmente, em Cristo, olha filhinhos, eu confio, em tudo, que Deus diz, nas escrituras, se não, lhe digo, com sinceridade, como dizem, os americanos, it is waste of time, seria, perda de tempo, se você não acreditar, em tudo, que te é ensinado, você está perdendo, o seu tempo, eu confio, porque a fé, é um presente de Deus, é um dom, que me faz acreditar, nas escrituras, como verdade única, tudo, de Jesus, tudo, é confiável, nós cremos, no nosso futuro, porque Ele prometeu, olha, nós oramos, nós cantamos, nós louvamos, nós ofertamos, nós dizimamos, porque ouvimos a palavra, e acreditamos nele, e na palavra dele, acreditamos nele, como é, e como ele é, e quem é, nós acreditamos, claro, que isto é contra, tudo deste mundo, este mundo, está decaído, este mundo, é tudo, é tudo contra isto, que eu estou ensinando, como foi contra Deus, contra o próprio Cristo, houve uma hora, que Cristo pregava, e muitos dos seus discípulos, o abandonaram, e Ele disse a Pedro, você quer também, vá, e Ele disse, não Senhor, tu tens as palavras, da vida eterna, muitos que andavam com Jesus, o abandonaram, não confiaram suficientemente, nós queremos, nós queremos no nosso futuro, por causa do que Deus, diz na sua palavra, tudo de Deus, para nós, neste ministério, tem um peso, tremendo de verdade, que o mundo, não conhece, ainda, porque nós estamos, traduzindo o culto, para inglês, espanhol, italiano, libras, porque nós queremos, que o mundo, conheça estas verdades, e que os crentes, não sejam escravos, sejam livres, para terem prazer, de ir à igreja, para terem prazer, de semear, prazer em ajudar, a obra de Deus, serem generosos, isto é algo, que Deus coloca, na nossa vida, olha amados, eu vou lhe dizer uma coisa, de tantas, que já lhe disse, se isto não fosse, tudo verdade, eu diria, irmãos, cada um, viva a sua vida, mas você sabe, que é verdade, o teu espírito, diz no teu coração, é verdade, você resiste, a carne, resiste aos prazeres, resiste ao pecado, foge das impurezas, foge da idolatria, porquê? Idolatria porquê? Você tem fé, porque você compreende, que há uma recompensa, de Deus, para quem o honra, então esta certeza, fé, esta confiança, mudaram a minha vida, e a sua vida, acreditamos, nesta verdadeira, revelação de Deus, vivemos, do modo oposto, ao mundo, você hoje, acredita, porque Deus, lhe deu um dom, o dom da fé, para você, crer na palavra revelada, para você, crer no profeta, para você, crer em quem, te dirige, a tua vida espiritual, porque isto tudo, foi Deus que deu, agora, o mundo, vai numa direção, totalmente oposta, eu vou lhe dizer, que talvez, haja alguém, entre nós, que até alguém, da família, te pisoteia, por causa da tua fé, ou na escola, ou no trabalho, ou na faculdade, ou no bairro, ou na vizinhança, ou amigos, e veja, o mundo, é oposto, ao que nós vivemos, 180 graus, às vezes, tem gente, da própria família, que pisoteia a fé, no trabalho, na escola, às vezes, a pessoa, no trabalho, é xingada, porque diz que é crente, ah, e Jesus, ainda pediu, uma coisa, muito interessante, em Filipenses 2, que, os torneis, irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio, de uma geração, pervertida, e corrupta, você tem que, resplandecer, como o luseiro, Deus, não manda, dar testemunho, no meio, das trevas, por isso, é que eu lhe digo, que poder, tem esta fé, que confiança, tem esta certeza, que convicção, âncora, porto seguro, certeza, convicção, amado, eu vivo isto, há 48 anos, no reinado, de Luís XVIII, na França, o primeiro, ministro dele, o Talley Hart, disse, muitos, nada, aprenderam, nem esqueceram, nada, repetem, reiteradas, vezes, os mesmos erros, ad eternum, é muito, é muito simples, quando alguém, ouve um pregador, da graça, e já existe, em alguns, no Brasil, graças a Deus, na nossa denominação, exemplarmente, é muito simples, para o pregador dizer, não existe, predestinação, eleição, soberania, ele é um falso profeta, isto é muito simples, mas, há crentes, que não se deixam enganar, que não se deixam subjogar, que aprendem, para nunca mais esquecer, que não tem que jejuar, sacrificar, como Jesus, que o Cordeiro de Deus, fez uma obra perfeita, que a cruz, derrotou o diabo, ele foi a propiciação, dos nossos pecados, ele consumou tudo, ele é mais, tem mais peso, do que a lei escravagista, eu queria terminar, tem quanto tempo? 8 minutos, depois vamos ver, se consertamos, esse relógio, que eu olho aqui, lá diz 12, então, Romanos 4, 17, como está escrito, por pai de muitas nações, de constituir, perante aquele, no qual creu, o Deus que vivifica os mortos, e chama a existência, as coisas que não existem, para os nossos olhos, físicos, talvez não exista ainda, o milagre, mas ele já existe, e já aconteceu, versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, você sabe o que, que é esperar contra a esperança, diagnóstico, Médio, é tumor, é câncer, é isto, é R16, é R6, R4, R3, você, está ali, esperando contra a esperança, descendência, mas diz que Abraão, creu, para vir a ser o pai, de muitas nações, conforme foi dito, e fora dito, assim será a tua descendência, agora vamos, porque precisamos, só de terminar isto aqui, guardando no coração, sem enfraquecer na fé, Deus aos 75 anos, Deus disse, Abraão, você vai ser pai, Sara, você vai ser mãe, mas não pode, até 75 anos, não toma testosterona, que era o quê da vida, a senhora já perdeu o costume das mulheres, já não menstruou, como é que vai gerar um filho? mas ele disse, Deus disse, que eu ia ser pai, sem enfraquecer, ele sabia, que o próprio corpo dele, já estava amortecido, já tinha 100 anos, e a idade avançada, também disse, então ele esperou a promessa, dos 75 aos 100 anos, não enfraqueceu, versículo 19, 20, ele não duvidou, por incredulidade, ele não duvidou da promessa a Deus, mas pela fé se fortaleceu, ele acordava, glória a Deus, deitava, glória a Deus, ia dando glórias a Deus, ele estava, plenamente convicto, e é isso, que eu agora abraço a igreja, para nós estarmos todos, plenamente convictos, de que ele era poderoso, para cumprir o que prometera, não pode ter dúvida, plenamente convicto, plenamente convicto, ainda que tudo pareça difícil, ainda que não vai dar, ainda que isso, ainda que, plenamente convicto, Deus cumpre, somente o que ele prometeu, versículo 22, pelo que isso também, ele foi imputado por justiça, 23, e não somente, por causa dele, está escrito, que foi levado em conta, 24, mas também, por nossa causa, então, isto que eu, acabei de falar, de Abraão, Deus disse, é também por vossa causa, igreja, nos será igualmente, imputado, a saber a nós, que cremos, naquele que ressuscitou, dentre os mortos, a saber o Senhor, Jesus Cristo, o qual foi entregue, por causa, das nossas transgressões, ressuscitou, por causa, da nossa justificação, ele não disse, as transgressões, são perdoadas, no batismo das águas, e a justificação, no jejum, ele não disse, ele foi entregue, as nossas transgressões, ressuscitou, por causa, da nossa justificação, a obra de Deus, está completa, a obra de Deus, está completa, é esta fé, que eu quero viver, o resto da minha vida, e eu quero passar, estas ideias, da fé, para consolidar, na tua vida, porque cada um, tem uma batalha diária, cada pessoa, aqui presente, cada um, daqueles estão ligados, pelas mídias sociais, cada um, tem uma batalha, cada um, tem uma esfera de ação, cada um, tem um confronto diário, mas eu vou lhe dizer, a fé, vence, sim, amado, não tem sim, nem não, é sim, sim, não, não é para o mundo, não, não é para a lei, sim, sim, é para Deus, então, creia amado, creia, levante uma das suas mãos, aí para o céu, bota a mão no coração, em nome de Jesus, Pai amado, tu prometeste que serias o Pai, que nós seríamos filhos e filhas, e aqui está o teu povo, crendo, naquilo que foi ministrado, neste sermão expositivo, a palavra foi semeada, já está germinando, já está dando frutos, já está acontecendo o impossível, se tornando possível, já está o infinitamente mais de Deus, operando, segundo o poder que opera na nossa vida, sem Deus, checa a manta, corrobá, balabá, salabá, 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 salabá,